A CIDADE NO BRASIL Já estão farto de unboxings? Pois é, tenho mais uma para vos mostrar. A primeira embalagem é do Book Depository. É na, agora até já têm impressos nos envelopes o nome deles. Progresso. Teste quando os marcadores vêm todos arregados. Este chegou rápido. William Shakespeare. The Great Comedies and Tragedies. Eu estava a comprar os livros do... As peças de teatro do Shakespeare. Andava a compra-las em separado. E depois encontrei um que tinha várias. E já sei bem. Realmente preocupa-se um bocadinho de dinheiro em comprar esta versão com várias peças. As comédias que existem neste livro é... A Midsummer Night Dream. Much Ado About Nothing. As You Like It. A Twelfth Night. As tragédias. Romeo and Juliet. Hamlet. Hotel. King Lear. Macbeth. E a capa. É muito bonita. Vamos a uma do Awesome Books. Este é bem maior do que estava à espera. Selected Works of Virginia Woolf. Vim aqui com uns cantinhos em mau estado. E é um livro que definitivamente já viu melhores dias. O lado positivo é que não está sublinhado com nenhum marcador. O que é ótimo. Quais são as obras que estão aqui? Eu escolhi comprar uma seleção das obras dela porque por o preço de um livro. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito livros. E é uma altura em que eu tenho bastante curiosidade em ler. E é uma ótima maneira de começar a ler de verdade. The Boy in the Stupid Pajamas, do John Boyne. Esta foi a capa que eu escolhi. Vai com a capa certa. E estou com bastante curiosidade. E vai em ótimas condições. Ghost Stories, de M.R. James. Vem um coutinho torto que é a lombada. Mas nada que não se resolva. Que letra tão minúscula! Mas, enfim. Edições da Penguin. Eu gosto bastante. Quase todas as edições do Penguin, por isso. E vem em ótimo estado. E... Por último... Dubliners, do James Joyce. Também vem em ótimo estado. É um livro que eu tenho muita, muita, muita curiosidade. James Joyce não é propriamente fácil de ler. Muito menos em inglês, mas... Vamos a isso. Definitivamente não era a minha capa de escolha. Mas... Eu acabei por deixar de querer comprar a capa que eu realmente queria. E o que eu queria era ter a obra aqui, para finalmente poder começar a ler. Eu, como tenho um grande fascínio pela Irlanda, acho que é interessante, vai ser interessante ler a imagem dos Dublinenses, ou lá como se chamam, escrito por um irlandês. Mais cinco livros, para as minhas estantes. Dois deles são coletâneas. Virginia Woolf e William Shakespeare. James Joyce. The Boy in the Serpent Pajamas. And Ghost Stories. São quase todos clássicos modernos. Bem, excepto Shakespeare, Shakespeare não é um clássico moderno. Mas, são livros que são muito, acho que são muito interessantes de ter na minha estante. O desafio agora é pegar neles e lê-los. Até ao próximo vídeo.